Olá pessoal, estamos aqui no mercado Adolfo Lisboa, em Manaus. Esse mercado foi construído em 1888. A base dele é todo em ferro fundido. Foi projetado pelo engenheiro Gustavo Eiffel, o mesmo da Torre Eiffel. Ele foi todo importado da Europa. Vamos agora ver um pouco mais ele por dentro. É o mercado Adolfo Lisboa. Aqui a gente vê diversos produtos, muito consumidos pelos amazonenses, pelos manauaves. Castanha, queijo, farinha, bananas, ervas, muitos remédios, muitas servas que servem para diversos males. Vamos aqui numa área que chamam de Coreto dos Manaois. Manaois é o nome da cidade de Manaus, quando foi habitada primeiramente pelos índios. Aqui temos as ervas de todo tipo, quase praticamente para todo tipo de doença. Aqui é um café da manhã, que o pessoal chama... O local aqui é o Coreto dos Manaois. É um lugar para café da manhã. Você vem aqui, come tapioca, come pão, café com leite. Vamos entrar agora na área, outra área do mercado. Essa área que a gente está entrando é a área que vende basicamente carne. Vamos entrar em outra área aqui. Aqui é um outro café da manhã. Aqui é a família tomando seu café. A gente tem sanduíche, tem tapioca, tem pão, café com leite, sopa. Agora essa área é uma área que vende produtos regionais. Mel de abelha, produtos souvenir. Aqui você vai encontrar lembrança para todos os gostos. Que tem muito artigo indígena. O artesanato de Manaus é feito à base da cultura indígena. Aqui são alguns remédios que têm efeito para muitas doenças. O pessoal fala que esses remédios curam muitas doenças. Vamos ver a outra área agora do mercado. Aqui é a parte da estrutura do mercado original. Foi feito toda em ferro fundido. Tudo importado da Europa. Em 1882. Ali é mais um café. Vamos à área do peixe agora. Aqui tem mais um café da manhã. Vamos ver. Aqui na nossa frente tem o pirarucu. O maior peixe de água doce aqui do Brasil. Isso aqui eles colocam no sol. Salgam. Fazendo o mesmo processo do bacalhau. Isso é uma delícia. Nós temos vários pratos. Esse aqui é o pirarucu natural. In natura. Isso aqui é uma parte do lombo. Do filé do peixe. Aqui temos mais manta. A gente chama de manta. Quando a gente abre o peixe. Aqui são partes do peixe. Para cá que tem mais pirarucu. Olha só que manta linda. 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 Não, que manta. Olha só.